Você também tem investigação social? E tem uma galera que cai no curso de formação. No curso de formação, não. Pede baixa, não passa, cai ali, às vezes não nasceu praquilo. Pô, eu vou falar pra você, as fases da PM em São Paulo é uma das piores. É, é verdade. Nossa, uma das piores. Investigação social, eu não sei como é nos outros estados, mas eu tô mais assim por dentro da PM, porque o Caio já, pô, ele cuida tudo isso pro aluno. Cara, ele cuida de tudo. Os caras, eles reviram a sua vida de ponta cabeça, cara. Eles vão nas suas redes sociais. Então, toma cuidado, não só a PCSP também, a Polícia Civil. Então, toma cuidado. Aonde você tá, com quem você tá, o que você tá fazendo. Tem gente que fala assim, ah, Eduardo, então quer dizer que eu não posso tirar uma foto com uma cerveja na mão, com um uísque? Pode, mas com quem você tá, aonde você tá. Ele vai em todos os lugares onde você morou, vai em tudo. Tudo, faz pesquisa com o vizinho, pra saber se você é um cara bagunceiro, se você incomoda a vizinhança, é tudo, velho. A galera acha que é só chegar lá no Poupa Tempo e tirar o antecedente criminal. Ih, não é? Esquece. E o curso de formação, eu lembro que isso foi muito presente lá em casa, porque eu lembro do meu irmão. A galera acha que é só ralar fisicamente, não é. Ah, passou o concurso, acabou. O módulo básico, que é o primeiro módulo, seis meses. Cara, os caras empurram matéria na sua cabeça que não estão nem aí. Só o tempo todo. Se eu não me engano, 37 matérias. É, o que você vê em cinco anos de direito, você vê ali em seis meses. E tem que se virar. Se vira, se vira. E é, viu? Olha, eu vou falar a verdade pra você. É terrível, cara. Mas é assim, gratificante, porque a galera gosta, cara. A galera curte. Pra mim, PM São Paulo e Polícia Civil de São Paulo são as melhores polícias do Brasil. Não de dinheiro. Quem trabalha na PM de São Paulo e PCC, é polícia em qualquer lugar do Brasil. Tá vendo? Qualquer lugar do Brasil. Então, não por causa de dinheiro. Que é, tivemos aí o aumento. Engraçado que eu fui encontrar um amigo meu, treinando, né? Aí ele é aposentado, é inativo. Segundo tenente da PM. Aí ele brincando lá, falou assim, tá feliz, né? Ganho o aumento. Isso no ano, ele, né? Tá feliz, o aumento. Nossa, mas você já tá sabendo antes de mim? O que que é isso aí? Tô por dentro, velho. Tô por dentro. Quem tá pagando... Aí zoou ele, né? Quem tá pagando essa parada sou eu. Então tem que saber, né? Quando o meu dever tá investindo em você, você é aqui, ó. Aí eu zoei ele, né? Você tá aposentado. Ela é nova, 55 anos, tá bom? Deu sorte, hein? É. Aposentou antes da mudança da Previdência. Ele entrou com 18 anos na PM. Eu tô com dizer, é uma das antias. Ele tocou a PM na vida. Aposentou como segundo tenente. Aí usou ele assim, ó. Não, mas pode ficar sujegado. Pode descansar agora que eu tô garantindo essa aposentadoria. Tô garantindo. Vai dormir, vai viajar. Porque o governador foi pra cultura, pra dar esse aumento. Nossa. Ali que ele deu. Tá maluco. Tem uns policiais aí bravos, cara. Tem uma galera brava com ele, que prometeu. As campanhas dele não foram muito... É, falou que ia ser a primeira. Mais bem paga, né? A primeira o quê? Ele falou que ia ser a mais bem paga, tirando o DF. Ah, é verdade. Tirando o DF. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.